Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Faraó, eu sou advogado e eu vou falar com você hoje sobre o processo mais importante do mundo. Se quiser saber mais sobre isso, continua no vídeo. Galera, qual que é o processo mais importante do mundo? Bom, antes de mais nada, se você chegou até aqui, por favor se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo e compartilha e comenta. Comenta aí, Renan, tá dirigindo? Tô falando no celular? Não tô falando no celular, tô gravando um vídeo, mas eu tô com as mãos no volante e estou com os olhos na estrada, no caso aqui tô dentro da cidade, tá? É que eu queria muito gravar esse vídeo e falar pra vocês a respeito do processo mais importante do mundo. Eu tô com o processo mais importante do mundo, você também está advogado, também está com o processo mais importante do mundo. Sabe qual que é o processo mais importante do mundo? Para o seu cliente, é o do seu cliente. Portanto, é sempre a gente, é importante a gente pensar, sempre que vai conversar com a família do preso, por exemplo, o pai tá nervoso, né? E ele até, muitas vezes, não é muito educado com advogado, você fica bravo porque você tem que ser tratado também com urbanidade. Mas você tem que entender que, pra ele, aquele processo é o que tá deixando a vida dele de ponta cabeça, é o que não deixa ele dormir, é o que faz ele sonhar, às vezes é um pesadelo. Então, o processo mais importante do mundo é aquele do seu cliente para o seu cliente. Portanto, não se sinta aborrecido quando você receber uma mensagem de um cliente seu, que é afoito e que tá perguntando de tempos em tempos, com um espaço pequeno de tempo, uma lacuna curta de tempo, pergunta sobre o processo, né? Isso irrita o advogado? Às vezes irrita, mas a gente tem que pensar que, para aquele cliente, aquilo é muito importante. Você tem que imaginar, por exemplo, aquele que tá muito nervoso com uma audiência, a gente faz audiência o tempo todo, a gente faz tribunal do júri o tempo todo, a gente faz sustentação oral, né? Tá no tribunal de justiça, pra nós, é o nosso dia a dia. Mas pra ele, nossa, é tão grave quanto fazer uma cirurgia de oito horas. Bom, isso deixa você de cabelo em pé? O seu cliente também vai ficar muito nervoso nessa questão toda aí do processo dele. Portanto, é sempre importante, vai falar com o cliente, já se prepara, ele vai perguntar do processo, não vai? Então, já se prepara pra responder. Quando ele vier falar com vocês, fala, ó, inclusive, seu processo tá assim, assim, assado. Poxa, ele vai falar, ele lembra do meu caso, ele olhou antes de vir falar comigo. Isso é uma atenção, isso é um diferencial. E hoje, se você quer ser bem-sucedido na advocacia, você tem que fazer aquilo que o outro não faz, você tem que ir um pouquinho além, né? Um pouco além ou muito além. Então, fica aí a dica pra você, jovem advogado, pra você que quer se destacar. Trate o processo do seu cliente como se fosse o processo mais importante da sua vida. Ainda que ele não seja. Ainda que seja só mais um processo que você faz, assim como tantos outros. Mas, tenha esse carinho pelo processo e pelo cliente. Beleza? Esse é o processo mais importante do mundo. Escreve aí no comentário, o processo mais importante do mundo. Eu vou saber que você chegou até o fim. Combinado? Dá um gostei no vídeo, se inscreve e compartilha. Um grande abraço.